Música Oi minha gente, tem uma dica aqui Em momentos de dificuldade Nós podemos escolher entre Se fortalecer, fortalecer a alma E continuar Ou se não Recuar, parar Começar a se lamentar Né? Essas pessoas que ficam assim a gente chama de Fracasso O que é o fracasso? É uma visão Estritamente material Sem fé de que amanhã Tudo vai estar melhor Só que nós precisamos Não cruzar os braços E ficar lamentando Nós precisamos descruzar o braço E ir à luta No melhor Tá bom? É, para de reclamar, poxa Levanta, vai Ó Vou ficando por aqui Tchau minha gente Música 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 Música